Carta aos enfermos Meu amigo, eu te desejo Aquela paz do Senhor Que transforma as amarguras Em santas preces de amor Nosso Pai ouve a oração De tua grande ansiedade Como te vê no caminho De dor e dificuldade Espera serenamente Não obstante a aflição Deus é um Pai que não dá pedras Ao Filho que pede pão Nos dias angustiados De desencanto e doença O homem deve apurar As luzes de sua crença Às vezes diz-lhe chorando Socorrei-me, meu Senhor Ai como tarde o consolo No dia de minha dor Mas não lembraste a oração Com tanta solicitude Na rebeldia e no gozo Nas horas irrefletidas Em que arruinaste a saúde A incontinência teimosa Na rebeldia e no gozo Pode ter vindo de outrora Do passado tenebroso Porque esta vida de agora É somente uma fração De teu trabalho à procura Dos mundos da perfeição Nos teus ais Nos teus soluços Do corpo dilacerado Recorda que a dor existe Para a luz de um fim sagrado Se teu mal é longo e rude Renovando-te aflições Ele é válvula divina Que escoa as imperfeições Se a moléstia é passageira Tem cuidado na existência A dor física Por vezes Não passa de advertência De qualquer forma, porém Ser paciente e ser forte Ainda que sintas contigo O augúrio triste da morte Acima dos medicamentos Que visam a tua cura Põe o remédio divino Da fé milagrosa e pura Abençoa meu irmão Essa dor que te conduz Da sombra espessa da terra Para as bênçãos de Jesus Meus queridos amigos Companheiros de Ideal A poesia do Espírito Casimiro Cunha Psicografada pelo nosso querido Chico Xavier Nesta carta aos enfermos Vem nos trazer então essa lição Para que possamos falar na noite de hoje Sobre saúde Sobre a doença Sobre espiritualidade E sobre como a família Pode colaborar, pode ajudar E deve compreender a questão Vamos estudar o que é saúde O que seria a doença Quais são as causas das doenças Qual o propósito das enfermidades Como tratar do corpo físico Mas sobretudo da alma E como nós podemos lidar com a questão Da eutanásia Da ortotanásia Qual a orientação dos espíritos amigos Como foi lido na abertura do nosso encontro No Evangelho segundo o Espiritismo No capítulo 5 No item 27 Então vamos pedir a Jesus Que é o mestre de todos os mestres O médico de nossas almas Para que ele nos abençoe Nos ilumine E nos ampare nos momentos da doença Da dificuldade e da dor No ano de 1902 O médico, psicólogo e filósofo William James Da Universidade de Harvard Vai proferir uma palestra Cujo título é Religião e Neurologia Quando defende pela primeira vez No ocidente No meio acadêmico A relação das doenças Com os nossos sentimentos Com o nosso estado de espírito Com as nossas emoções Preocupações Mágoas Ansiedades Inaugurando então uma nova era E hoje Num livro publicado Pelo doutor Harold Coenning Da Inglaterra Ele vai trazer Cerca de 700 páginas Falando sobre medicina E espiritualidade E na sua bibliografia Relaciona Cerca de 1200 estudos Sobre esse tema Que estão sendo desenvolvidos A Royal Academia de Ciência Da Inglaterra Também Compõe hoje Mais de mil médicos Estudando a temática Da influência Da religiosidade Da espiritualidade Na promoção E no restabelecimento Da saúde física Com resultados Impressionantes Vamos ver então Que as pesquisas Demonstram Que as pessoas Que tem mais fé Que tem a sua crença Elas se recuperam mais rápido O pós-operatório é mais breve Que elas tem menores taxas De hipertensão Arterial Até mesmo A questão dos hormônios É mais balanceada Que elas sofrem Menos de depressão De angústias E até mesmo O poder da prece Já está Estatisticamente Comprovado Mostrando que Aqueles pacientes Que recebem orações Mesmo que não saibam Que recebem preces Recuperam-se mais rápido Daqueles outros Que não recebem Se ele então Tem conhecimento E se o paciente Ora em seu favor Também os resultados Ainda são mais eficazes E até a fé Que ele tem No próprio médico Faz diferença A fé do médico No remédio Que prescreve Também contribui Para a recuperação Vejam o poder Da fé Dos pensamentos Da vontade Então hoje A medicina Já caminha E muitas faculdades Já detêm Disciplinas Sobre medicina E espiritualidade Inclusive A Universidade de São Paulo A USP Já detém Uma cadeira Dessa questão Já se comprovou Com estudos Submetendo Um grupo de estudantes Para assistirem Um filme Que ficou famoso Na época Apocalipsinal Tratando da guerra E mediram Na saliva Dos estudantes Uma substância Chamada Imunoglobulina Que está Diretamente relacionada A imunidade Do corpo E reduziu-se Muito Depois Daquelas cenas Terríveis Mas ao contrário Após exibir Um filme Sobre Madre Teresa A heroína De Calcutá Os níveis De imunoglobulina Se elevaram A patamares Bem mais altos Comprovando A influência Do pensamento Na imunidade Mas se nós estamos Então Em uma casa espírita E vamos buscar Entender A doença Vamos nos lembrar Que somos Como diz César Pé De Carvalho Diretor da Federação Brasileira Que nós somos Uma realidade Bio Psico Sócio Espiritual Nós temos um corpo Estamos vivendo Em sociedade Nós estamos Sujeitos As questões Psicológicas E somos Espíritos Imortais E estamos Inseridos Em um ambiente Então há causas Também Ambientais Para as doenças Então vamos Perceber Realmente Como os Espíritos Nos explicam Que a Terra É um mundo De expiação E provas Como o próprio Cristo Já nos asseverou Há dois mil anos No mundo Tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Ele vem nos dizer Que o seu reino Não é daqui E que teríamos Dificuldades Na Terra Então Temos que compreender Que somos Espíritos Imortais Utilizando Uma roupa Que chamamos Corpo E que a questão Da saúde Não tem muito a ver Com a doença Defende a própria Organização Mundial de Saúde O conceito De doença Moderno É um estado Dinâmico De completo Bem-estar Físico Mental E social E não apenas A ausência De doenças Ou de enfermidades Então vejam que não tem a ver com doença Mas com o nosso bem-estar Nós podemos estar doentes Mas estarmos bem Perguntaram a Chico Xavier É Chico Como você se encontra Ah eu estou ótimo Mas o meu corpo Não está lá muito bem Precisa de três em três horas De quatro comprimidos Para o coração Para os problemas renais E tantas outras dificuldades De que ele era portador André Luiz Peixinho Médico e filósofo Que vai estar conosco No segundo congresso espírita do DF Ele foi médico De Irmã Dulce Na Bahia E quando a examinou Pela primeira vez Ele disse Não é possível Que a senhora esteja Trabalhando Porque ela só tinha Trinta por cento Da capacidade pulmonar Pelo seu diagnóstico Ela estava Num edema pulmonar Agudo E ela Já terminou Meu filho Porque eu tenho que voltar A trabalhar Trabalhando Como também outra vez Jerônimo Mendonça O gigante da alegria E da resignação Está padecendo muito Ele sempre teve Muitas enfermidades Vai adquirindo Uma doença Progressiva A esclerose Lateral Homeotrófica Que vai Provocando Atrofia dos músculos E a pessoa morre Sufocada Paralítica Ele vai ficar Tetraplégico Sendo levado Em uma cama Somente com a boca Para falar Para cantar Torna-se ainda cego E percebe Ainda mais As belezas Do mundo espiritual Trabalhando Divulgando a doutrina Fundando vários Centros espíritas Orfanatos Para abrigo De crianças Carentes Um dia Ele está Num consultório Os médicos Vão lhe dizer Jerônimo Você ou a vida Está por um fio Ele percebendo Que a morte Se aproximava Vai despedir-se De Chico De quem era Muito amigo E quando conversa Conta para Chico Que a sua vida Está por um fio E Chico Diz É Jerônimo Mas os médicos Não disseram De que era Feito esse fio Se era de algodão Se era de plástico De nylon Se era um fio De aço E Emmanuel Está me dizendo Aqui Que você trabalhe Porque o trabalho Engrossa o fio Trabalhou na sua Autoestima Na sua boa vontade Nos seus sentimentos E ele toma Então Um novo ânimo E se restabelece Ficaria ainda Muitos anos Conosco Então precisamos Compreender Que as doenças Ainda são Do corpo físico E que são Decorrentes Da nossa Imperfeição Só adoecemos Porque ainda não Somos espíritos puros Mas que um dia Todos seremos Então por conta Delas Vamos adoecer E vamos descobrir Por que Teremos as dificuldades Os anjos Não adoecem Jesus Jamais relatou Qualquer enfermidade Então sabemos Da lei de causa E efeito E Allan Kardec Vai nos dizer No Evangelho Segundo Espiritismo Que a grande maioria Das causas Das nossas aflições É desta mesma vida É da nossa incúria Do nosso descuido Da nossa invigilância Da nossa negligência Dos nossos excessos Da nossa falta de disciplina E se não encontramos O efeito Daquela doença Nesta vida Ela pode estar Em vidas passadas E aí vamos sendo Não é? Senhores Do nosso próprio destino Colhendo A própria sementeira Então vamos ver Que existem causas Causas ambientais Como a poluição Para a doença A radiação solar A radiação Nuclear E tantas outras O sol Que nos nutre Que promove A fixação Do cálcio Da vitamina D Da provitamina A Ele pode também Provocar Enfermidades Vamos saber Que existe Nos diz O Espírito André Luiz Pela série A vida no mundo espiritual Que também O nosso corpo Se nutre Pela respiração Daí a importância Que os orientais Os yoguis Dão Para os exercícios Respiratórios Porque também É uma forma de nutrição Nós temos os agentes Do frio Do calor Da falta de humildade O uso das drogas Abalando Nossa doença Temos causas Biológicas Os excessos Não é? Da alimentação Da bebida Dos tóxicos O Espiritismo Fala sobre alimentação Alguns Espíritos Trazem informações Um pouco divergentes Mas O que devemos Ter em mente O principal É o que nos ensina Jesus Não é o que Entra na boca Do homem Que o torna impuro Mas o que sai dela Porque a boca fala Do que está cheio O coração Coração naquela época Significava mente Emoções Intelecto também Então A nossa serenidade Confirmando Que a Organização Mundial De Saúde Vai dizer Que a maior causa De doenças É o estresse Vamos ver Desde a antiguidade Galeno Nos falar Que tudo é remédio Alimento Ou veneno Depende da dose As causas Do sedentarismo A falta de atividade física Os agentes patológicos Os vírus Os germes Os micro-organismos As causas Hereditárias Ah, isso é genético Sim, mas Quem fez ativar Aqueles genes Para desencadear A doença Ou será que também Nós mesmos Não reencarnamos Naquele mesmo Grupo familiar Aquilo que chamamos Genética Namada mais é Que é aquele mesmo Espírito portador Daquela enfermidade Retornando com ela Então a genética É muito bem explicada A luz Da reencarnação Temos as causas sociais Da inadaptação Não propriamente as perdas Mas como lidamos Com as perdas Não são os problemas Que nos abalam Mas a nossa fragilidade Diante Desses desafios As causas psicológicas Desde Hipócrates Vamos ter a afirmação De mente sã Em corpo são As causas da ansiedade Da raiva Da tristeza Que estão muito ligadas Ao apego Nós ficamos com raiva Porque não temos Aquilo que desejamos Temos ansiedade Com medo de perder Aquilo que possuímos Ou que desejamos E temos também A tristeza Como sendo um reflexo De termos perdido Algo que nos era caro Ou pela ausência Daquilo que desejamos O estresse As crenças Os condicionamentos As culpas As mágoas Já há pesquisas Demonstrando A maior incidência De vários tipos De câncer Relacionados A mágoa A incapacidade De nos perdoar E de perdoarmos O nosso semelhante A insatisfação No trabalho Traumas Desta E de outras vidas Também temos A doença Muitas vezes Sendo utilizada Inconscientemente Para chamar A atenção da família Para resolver Uma carência Um problema Que nós trazemos Temos Há temos Também as causas Portanto Espirituais Temos A sensibilidade Mediúnica Não é? Cada vez mais pessoas Hoje Mais sensíveis A influência Dos espíritos Na profecia De Joel Que no final Dos tempos Eu derramarei Do meu espírito Sobre toda a carne Vossos filhos E vossas filhas Profetizarão Darão comunicações Mediúnicas Vossos velhos Terão sonhos Vossos jovens Visões Até vossos servos Profetizarão Mostrando que a Mediunidade Ficar cada vez Mais comum A medida que Chegássemos No mundo De regeneração Então há uma Questão Que podemos Chamar de Parasitismo Ou de vampirismo Quando muitos Espíritos E Emmanuel Nos ensina Que três quartos Setenta e cinco Por cento Daqueles que Desencarnam Aqui na terra Não vão de imediato Para regiões felizes No mundo espiritual Permanece ainda Presos A suas Preocupações A seus apegos A seus familiares Muitas vezes Provocando doenças Somente pela sua Proximidade Daí a importância Do culto Do evangelho No lar Auxiliando Aqueles irmãos Uma vez por semana Meia hora A federação brasileira Tem um apúsculo Um livrinho Explicando como fazer O evangelho No lar E essa casa Também oferece Temos então Esta influência Da presença Dos espíritos E a própria medicina Tem lá No seu catálogo De doenças O CID-10 O código Internacional De doenças Hoje o código F44.3 Que define os estados De transe Ou possessão Por espíritos Então a obsessão Hoje já é um diagnóstico Médico Já tem previsão Inclusive No CID-10 Assim como a Associação americana De psiquiatria No seu DSM Número 4 Tem lá também Falando sobre os Estados de transe Que se são Dentro de um contexto Religioso Ou cultural Não são patológicos Teses De doutorado Falando Sobre os médiums Sobre mediunidade E Allan Kardec Vai dizer que Uma obsessão Prolongada A influência De um espírito Mal Sobre o indivíduo Pode provocar Lesões Orgânicas No livro Missionários da Luz André Luiz Traz cinco casos De obsessão Transformando-se Em doenças Um deles Inclusive Tuberculose A pessoa Fica tão fraca Que a sua imunidade Não resiste Ao vacilo de Koch Provocando A enfermidade Nós sabemos Que existe Uma programação Reencarnatória Que no mundo espiritual Muitas vezes Açaitamos Passar por diversas Enfermidades Ou dificuldades Porque sabíamos Que ali seria útil Para a nossa evolução Nos impediria Novas quedas Novas dificuldades Temos a própria Obsessão A auto-obsessão A pessoa Com seus sentimentos Negativos E as causas Do suicídio Direto Ou indireto Nós, Nazareno Qual é a função Da doença? Ela tem várias funções Nós vamos primeiro Lembrar que Não vamos falar Na casa espírita Em curas Propriamente Vamos sempre Falar em alívio E Chico Frisava Que Jesus Nos ensinava Vinde a mim Todos vós Que está Escansados E sobrecarregados E eu vos Aliviarei Ele acrescenta Aquele que quiser Vir após mim Renuncie-se a si mesmo Esqueça um pouquinho De você Tome a sua cruz E segue-me Ou seja Tome a sua doença A sua expiação A sua prova A sua família difícil As suas dificuldades Financeiras Enfim Os seus Condicionamentos Físicos Vem e me segue Ele não diz Me dê sua cruz Que eu vou carregar Para você Ele promoveu cura Sim Mas para chamar Atenção Para a sua mensagem Que sim É libertadora Porque a doença Os espíritos vão nos dizer Que ela já é O tratamento Para o nosso espírito Imortal A doença Diz André Luiz Funciona Como um dreno Como um esquadouro Das imperfeições Das desarmonias Que trazemos No nosso corpo espiritual No perispírito Então a doença Já é o nosso tratamento Ela vai ter Várias funções Vai ter o aprendizado Vai servir como prova Para a nossa evolução E toda prova rude Diz o Evangelho Segundo o Espiritismo Toda aquela prova difícil É quase sempre Um sinal De um fim De um sofrimento E é sempre Um aperfeiçoamento Para o espírito Vamos ver Às vezes A doença Como sendo Uma armadura Uma proteção Para que a gente Não Caia Mais vezes Naquele mesmo erro Então Emmanuel Faz a figura De uma armadura E até mesmo A falta da beleza física Ser feinho Pessoal Pode ser Uma grande vantagem Porque a gente Não está então Exposto Às tentações Da sensualidade Da futilidade Do apelo Não é? Da sexualidade Tão forte Ainda Tão presente Então quando analisamos Os grandes missionários Chico Xavier Ele não era bonito Não é pessoal? Bastinho Estrábico Cabelo Não era lá Essas coisas E ainda caiu Francisco de Assis Diz que era feio De doer Madre Teresa Também não era bela Fisicamente Irmã Dulce Também não Aquilo é proteção Então quem é feinho? Está na boa Está tranquilo E às vezes A gente não tem Aquela saúde plena É proteção Para nós Emmanuel Vai nos dizer Que nós só Não erramos mais Por falta De oportunidade Que se deixar A gente apronta Então a doença Vem como contenção Às vezes Ela vem como Uma camisa De forças Como uma prisão O corpo físico Como uma prisão Para que a gente Ali se regenere Coloque realmente O pensamento Em dia Se rearmonize Às vezes Vem como bênção Havia um sobrinho De Chico Xavier Que reencarnou Com paralisia cerebral Ele com várias Enfermidades Cego E Chico Cuidava dele Chorava muito Era muito Assediado Por espíritos Que desejavam Vengar-se E Emmanuel Dizia que ele Trazia muitos Compromissos Do mundo espiritual E que aquela Reencarnação Era uma bênção Para ele Porque ele Deformado Seus inimigos Não reconheciam E ele Encontrava alívio Naquela breve existência Chico velava Durante a noite Tratava-o Com muito carinho Se comunicava com ele Só pelo pensamento Balançava o berço Com o braço Enquanto que com a outra mão Psicografava Os seus vários livros E vai dizer Que aquela criança Foi sua bênção Porque se não fosse ela Ele estaria no mundo E Deus sabe o que Fazendo Fora de casa Quando o menino Desencarna aos 13 anos Chico sofre muito Se apegaram muito Ao pequenino Era Uma reencarnação breve Para Uma moratória Do sofrimento Que ele experimentava No mundo espiritual E sair de lá Realmente Muito melhor Então a gente Não compreende Porque o ponto de vista Nosso é O material Enquanto que Allan Kardec Nos convida Para um outro olhar O olhar do ponto de vista Espiritual A doença Vai servir também Como autoconhecimento Como fonte E alguns estudiosos Vão dizer Que ela O corpo fala Através das enfermidades Um livro Ficou muito famoso Na década de 80 A doença Como caminho Não é espírita Mas um médico Um psicólogo Alemães Eles vão Fazer um levantamento Das possíveis causas Das enfermidades E ela Sinalizando Muitos problemas Psicológicos Que precisávamos Resolver Então ela ajuda Também com Autoconhecimento Ela é Também Inspiação E ela é Também Aprendizado Porque Às vezes a gente Nasce com algo Mais frágil Tem gente não Que é mais Casca grossa Vem no corpo físico Que aguenta Que aguenta tudo E às vezes a gente Mas ele come Tudo que não presta Não faz atividade física E tem uma saúde de ferro Mas é porque precisava É proteção Para ele também Já outros não Eu vim na desencarnação Com o estômago Meio frágilzinho Estava com esofagite Um dia desses Então será que não é Um órgão que eu preciso Disciplinar Será que eu não abusei dele Os excessos da alimentação Noutra vida Das bebidas Talvez E ele vem nessa vida Então para mim Diz Olha meu filho Você tem que aprender A não comer tanto Desenvolver a temperança Uma virtude O bom senso O equilíbrio Ajudar a trabalhar A ansiedade Por que essa preocupação toda? Então é também Educativa a doença E ela é também Um instrumento Para o desapego Preparando-nos Para a verdadeira vida Que é a vida espiritual Então às vezes Uma doença longa Ficar num leito Durante um largo período É uma bênção Para nós Meus amigos Porque ali vão se afrouxando Os laços Que prendem O perispírito Ao corpo O espírito Muitas vezes Já percebe O doente Já vê A companhia espiritual Que vem Para lhe aconselhar Para lhe receber Meu avô Viu minha avó Quando ele estava no hospital Viu um amigo Que entrou Pediu para minha tia Traga uma cadeira Para o fulano sentar E ela Ficou desesperada Não viu ninguém E ele falando Estavam lá os amigos Os entes queridos E ele compreendia Então muito melhor A sua situação Muitos médicos Acham que É alucinação Nós sabemos Que é alucinação Também existe Mas há sim Muito mais As companhias espirituais Então a morte É uma preparação E a gente chega Num mundo espiritual Muito mais tranquilo Muito mais desapegado Temos oportunidade De nos despedir Da família De pedir perdão Ou de ser perdoado Então Não devemos abreviar A vida do enfermo Não devemos provocar A eutanásia Poderemos sim Falar de Ortotanásia A pessoa Faz o tratamento Quando verifica Então que não há Mais recursos Pede para casa Sai da UTI Quero ficar com a família Mesmo sabendo Que ali A sua existência Será abreviada Mas com muito mais Qualidade de vida Mas não desligar Os aparelhos Não injetar Venenos Porque No último minuto Diz o Espírito São Luís Na mensagem Seguinte No capítulo 5 No item 28 Que a gente não sabe Às vezes naquele último minuto Da existência Quando o Espírito Faz um grande progresso Uma grande Um grande avanço Então aquela expiação É necessária Para nós também E no Espiritismo A morte Nada mais é Do que a libertação Desse corpo Que nos prende aqui Nos chumba Ao solo Da terra E o Espírito Então pode alçar voos Para mundos mais felizes Para reencontrar A sua família espiritual Então a morte Para nós É libertação E muitas vezes É um prêmio Divaldo Diz que não é Todo mundo Que tem um privilégio De morrer cedo Não Viu pessoal Morrer cedo É um privilégio Muitas vezes Francisco de Assis Viveu tão somente Quarenta e quatro anos Eurípides Barçanufo Trinta e oito Tão somente Jesus também Teve existência breve Por volta de trinta e oito Trinta e nove anos Que ele nasceu No ano Menos seis O ano cinco Seis antes de Cristo Então cumpre a sua missão Já se liberta do presídio Desse local Dessa academia Porque Bezerra de Menezes E nos fala Que estamos todos aqui Para sermos consertados Como se fosse Uma grande oficina E um dia eu falava Para pacientes Soropositivos HIV E eles estavam Muito abatidos Naquele dia Numa instituição Chamada Fale Que muitos Trabalhadores Dessa casa Auxiliam E lembrei Dessa passagem Bezerra falando Diga a eles Meu filho Que todos nós Aqui estamos doentes Não somente eles Alguns doentes Do corpo Mas muito mais Doentes da alma Também Temos aqui na terra Aos que temos Com coração infartado De egoísmo Endurecido Temos os cegos Também Do orgulho Da prepotência Da presunção Temos meu filho Temos meu filho Os surdos Que não escutam Apelo dos seus Semelhantes Que choram Temos os paralíticos Que não conseguem Dar um passo Na direção Dos seus semelhantes Temos enfim Os enfermos Da alma Todos nós ainda Trazendo Tantas imperfeições Então a doença física Vem nos ajudar A tratar as Enfermidades Espirituais Vai nos trazer A humildade Que é a chave Para muitas virtudes É a primeira Bem-aventurança É a dos pobres De espíritos Dos humildes Dos pobres De orgulho Porque deles É o reino Dos céus Então Como Paulo Nos dizia De tudo Vai graças Porque tudo Concorre Para o bem Daqueles que amam O Senhor Como Evangelhos Com o Espiritismo Vai nos dizer Que Deus Só permite o mal Porque sabe Que dali Vai nascer Um bem maior E Emmanuel Nos convida A cuidar do corpo Como se fossemos Viver 200 anos Mas cuidar Da alma Como se fôssemos Desencarnar Amanhã mesmo Estamos preparados Para desencarnar amanhã Vamos nos preparar Então qual seria Nazareno O tratamento Para as doenças Bom, vamos ter O tratamento médico O auxílio espiritual Jamais dispensa O tratamento médico Vamos ter Atividade física Reducação alimentar Psicoterapia Enfim As várias técnicas Mas do ponto de vista espiritual Nós vamos ter Primeiro tratamento O amor O auto amor O auto perdão Para nossas almas A iluminação A consciência De quem realmente somos Filhos de Deus E André Luiz Peixinho Que também vai estar conosco No segundo congresso Espírita do DF 13 a 15 de abril Deste ano Um dia Um dia na mocidade espírita Ele vai dizer Eu sou divino E a mocinha Que estava olhando Do lado dele Olha para ele Assim meio estranho Mas você também é Porque nós somos Filhos da divindade E o que Deus faz Tudo o que ele faz É perfeito É divino Então nós somos todos Divinos também Então Allan Kardec Vai nos dizer Que quando a medicina Conhecer o perispírito Teremos um gigantesco salto Na solução das enfermidades Sabemos do tratamento Pela fé Jesus Em que fosse Um grande médium De efeitos físicos Ele sempre perguntava Tu crês que eu te posso curar? Que queres que eu te faça? Tua fé Te curou Mostrando o poder Que precisamos mobilizar Dentro de nós mesmos Então ele sempre Dizia Vinde a mim A gente tem que ir até ele Ele vem ao nosso encontro Mas exige que nós Façamos também Um movimento em sua direção Bater A gente tem que bater Pedir A gente tem que pelo menos pedir A gente precisa movimentar Esses recursos Divinos que temos Dentro de nós Então Chico Xavier Falava também Da aceitação Dizia que 50% Da cura Chama-se Aceitação Aceitar a doença E que os outros E que os outros 50% Vem com o tempo Vem devagarinho Mas o primeiro passo É de humildade Aceitação E quando a gente Para de se rebelar Para de De ficar com pensamentos Negativos Porque o pessimismo É orar ao contrário Não é meus amigos? Alimentar pensamentos Malsãos É estar Constantemente Orando Ao contrário Então ele falava Da aceitação Dizia que seu olho Enfermo Era uma benção Porque ele aprendia A respeitar A dor alheia E ter sempre Humildade E mesmo assim Jamais deixou De trabalhar Então quantas vezes Estamos reclamando E eu Portador Da depressão Bipolar Depois que melhorei Muito em Fortaleza Com tratamento espiritual Com passes Água magnetizada O estudo do evangelho Escondo espiritismo Em pequenos grupos A reforma íntima O grande tratamento Para nós A minha psiquiatra Dizia Não vamos tirar Seu remédio Passei quatro anos Sem tomar A medicação psiquiátrica Mas chegando em Brasília Essa cidade linda É verdade Mas comecei A ficar com saudade Da família Dos amigos Das praias pessoal Não dá pra Não ter saudade Das praias E aí comecei A ficar romântico Eu não entro mais Em depressão Eu fico romântico Aí fui buscar A psiquiatra Não doutora Eu quero um remédio Ela quis me passar um remédio Não doutora Me deu mais forte Que eu quero ter mais alegria Porque eu sei que é o amor Que cobra a multidão De pecados Eu quero ter mais energia Mais alegria E aí depois Eu estava cá comigo Pensando e reclamando Mas meu Deus Eu tinha feito O tratamento espiritual Tinha ficado bom Por que é que agora Eu estou tendo essa recaída E o espírito Samuel Lucas Que nos inspira Diz Meu filho Os cegos Não podem se queixar De não ver as flores Os paralíticos Não podem reclamar De não poder lá Comover-se Mas por que que o depressivo Se acha no direito De rebelar-se Contra as leis de Deus Meu filho É a sua expiação E agradeça Porque já tem tratamento médico Tem alívio Tem consolo Então busque o tratamento espiritual Você não é melhor do que ninguém não E eu vim para a comunhão E estou até hoje aqui Fazendo um tratamento Na sala André Luiz Que é uma sala Onde há médios De efeitos físicos Orando Cantando Onde a equipe espiritual Vem nos atender Sem cortes Não é necessário Cortar o corpo Porque estamos tratando Do corpo espiritual Do perispírito Todos os dias Em vários horários A sala André Luiz E a sala Chico Xavier Para os problemas Do corpo físico E ao mesmo tempo As reuniões de paz E de desobsessão O estudo Que nos fortalece a fé Que nos transforma Que nos faz vencer As dificuldades Essa casa então É uma casa também De tratamento Edivaldo vai dizer Que na sessão de palestra De estudos De congressos E ocorrem Verdadeiras desobsessões Ele percebe Os bons espíritos Atendendo a todos nós Encarnados E desencarnados Nos auxiliando Nos amparando Vamos ver a meditação Quantos milhões De pessoas Estudando O controle da mente Dos pensamentos Útil para todos nós A moderação O equilíbrio A disciplina Sabemos no livro Dos espíritos Na questão 712 Quando estuda Allan Kardec O gozo Dos bens terrestres Ele pergunta Qual o objetivo Da divindade Em colocar O atrativo De nós Gozarmos Dos bens terrestres E os espíritos E os espíritos Superiores vão dizer Para que o homem Desincumba melhor A sua missão Para que ele Tenha estímulos Para trabalhar Para o progresso E para prová-lo Por meio Esse equilíbrio Essa disciplina Essa disciplina Então essa resignação Ativa O espiritismo Não é uma filosofia De acomodação Não Mas de resignação Ativa Dinâmica Buscando a melhoria íntima As preces O alívio O conhecimento Que liberta O trabalho Que nos redime A caridade Que nos abençoa Porque seremos Auxiliados No mundo espiritual Do mesmo modo Que ajudarmos Aqui na terra Ensina Emmanuel Então os tratamentos Espirituais Nós temos o passe A água magnetizada As reuniões De desobsessão O evangelho No lar A reforma íntima Trabalhar os pensamentos As cirurgias Espirituais Entre aspas Não é Há vários médios De efeitos físicos Muitos não são Nem sequer espíritas Mas que nós respeitamos E devemos orar por eles Porque também É uma prova difícil Estão fazendo Muitas pessoas Despertar Através das muitas curas Que obtêm Mas nem todas as pessoas Vão ficar curadas Recentemente Um ator famoso Buscou um médium de cura E eu fiquei muito aflito Porque eu pensei Meu Deus Agora que foi capa De uma revista De grande circulação Se ele não se curar Vamos dizer Está vendo O espiritismo Não cura A esperança Da verdadeira vida Que é a vida espiritual Certa vez Lógica e da razão Para termos uma fé Inabalável Que nos protege Das aflições Sabemos da possibilidade Do tratamento À distância E o próprio Cristo Exemplificou Quando cura O servo Do centurião Sem que seja necessário Estar presente Vamos ver então Que há também As chamadas Terapias alternativas Que melhor Deveriam ser denominadas Terapias complementares Porque elas não substituem O tratamento médico Complemento Então há Mas precisamos ainda Ter o aval da ciência Para muitas delas Outras já tem Como o yoga A acupuntura A medicina chinesa A homeopatia Também É uma especialidade médica Mas algumas outras A gente vai Analisando E não precisamos ter Na casa espírita Não A casa espírita É um local Para estudo Das terapias espíritas Podemos sim Promover Em outros locais Então nós temos As recaídas E temos O melhor tratamento Que existe Que eu gostaria de dizer Que se chama A reencarnação Então se o corpo Está velho Está sujinho Não é? Está machucadinho Ganhar um corpo novo Uma vida nova O carinho dos pais Da mamãe Dos tios Dos avós A benção De uma nova existência Então A doença Vai realmente Nos ajudar A nos educar A disciplinar A drenar Aqueles tóxicos Do nosso perispírito E a família Então vai estar Naquele momento Também submetida A aquela prova De paciência De apoio De compreensão Que às vezes A gente não entende Quem nunca teve depressão Não sabe o que é a depressão A síndrome do pânico Que deixa a pessoa Desesperada E tantas outras dificuldades Então o papel da família No apoio ao doente Amparando Consolando Esclarecendo Orando por ele Então para nós Concluirmos Vamos chegar a essa Essa certeza De que Somos espíritos Imortais Provisoriamente Vestindo um corpo De carne Que é frágil Que a vida É passageira E que temos ainda As eternidades No além Para encontrar A felicidade Stephen Hawking O grande cientista O grande físico Ele nasceu Em 1942 E foi diagnosticado Que tinha A esclerose lateral Amiotrófica Quando tinha apenas 21 anos de idade Mas o espírito Que sabia Da missão De que era portador Ele vai dizer Para o médico Ah que bom Que agora Eu posso então Estudar Com mais tranquilidade O universo Já não tenho mais Que me preocupar Com as contas Para pagar Com os problemas Do dia a dia Com a maldita Aposentadoria E vai então Dar um grande Contributo Para a humanidade Foi lhe dito Que ele teria Somente 2 anos De vida Ele já está Com 70 50 anos Promovendo O crescimento O progresso Da ciência Lembrando De Irmandus De Chico Xavier Dizendo Eu estou ótimo O meu corpo É que não está lá Grande coisa O exemplo Desses homens E mulheres Encantadores Então meus amigos Jesus Jesus os convida Dizendo Não está escrito Vós sois deuses Como nós encontramos No salmo 82 Versículo 6 Vós sois deuses E filhos do altíssimo Todos vós E Jesus complementa Vós sois o sal da terra O fermento da massa A luz do mundo Brilha a vossa luz E resplandeça As suas boas obras Diante dos homens Para que eles glorifiquem A Deus Que está nos céus Então mesmo Que aflitos Que preocupados Com a doença Quando questionarmos A existência do Criador Lembremos De José Soares Cardoso No livro Momento de Luz De Irã Rocha Onde está Deus? Pergunta o cientista Ninguém ouviu jamais Quem ele é? Responde às pressas O materialista Deus é somente Uma invenção da fé Mas o pensador Dirá sensatamente Não vejo Deus Mas sinto que ele existe A natureza mostra claramente Em que o poder Do Criador consiste Mas o poeta Dirá Com segurança De quem afirma Porque tem certeza Eu vejo Deus No riso da criança No céu No mar Na luz da natureza Contemplo Deus Brilhando nas estrelas No olhar das mães Fitando os filhos seus Nas noites De luar Claras e belas Que em tudo Pousa O coração de Deus Eu vejo Deus Nas flores E nos prados Nos astros A rolar pelo infinito Escuto Deus Na voz Dos namorados E sinto Deus Na lágrima Do aflito Percebo Deus Na frase Que perdoa Contemplo Deus Na mão Que acaricia Escuto Deus Na criatura boa E vejo Deus Na paz E na alegria Eu vejo Deus No médico salvando Precinto Deus Na dor Que nos irmana Descubro Deus No sábio Procurando Compreender A natureza humana Eu vejo Deus No gesto Da bondade Escuto Deus Nos cânticos Do crente Eu vejo Deus No sol Na liberdade E vejo Deus Na planta E na semente Eu vejo Deus Enfim Por toda parte Que tudo fala Dos poderes seus Descubro Deus Nas expressões Da arte No amor dos homens Também sinto Deus Mas onde eu percebo Deus com mais beleza Na sua mais sublime Vibração Não é no altar Da natureza É dentro Do meu próprio Coração Que o Senhor da vida Nos abençoe E nos mantenha Em sua paz Nós vamos fazer A nossa prece E Depois nós vamos Dar um pequeno aviso Vamos fazer um convite Para todos vocês Vamos ficar então Bem confortáveis Vamos respirar fundo Facilitando O relaxamento Aqueles que preferirem Fechar os olhos De modo a facilitar A concentração Podem fazê-lo Vamos então Depois do estudo Do evangelho De Jesus Dos esclarecimentos Dos espíritos nobres Que vem nos aliviar A cruz As dificuldades As dores Neste mundo Que ainda é Senhor Um vale de lágrimas Nós te pedimos Compadece-te de nós Envia os teus mensageiros Permite-nos compreender O tesouro do evangelho Do teu filho Que Maria de Nazaré A mãe das mães Possa velar Pelos lares Pelas famílias Pelos nossos enfermos Que possamos encontrar Senhor A fé que nos ilumina Que nos fortalece Diante de todas as dificuldades Conscientes Do teu infinito amor A doença A doença que hoje Nos visita Mas que nos ensina Que nos purifica Que nos depura Que nos liberta Mesmo que tenha As horas de amargura Que seja ela Senhor O portal Da verdadeira felicidade Abençoa então Todos os enfermos Abençoa todas as famílias Abençoa O nosso país A humanidade E ser conosco Senhor Hoje e sempre Que assim seja Meus amigos Antes de convidar vocês Para o passe Nós queremos Fazer uma convocação Nós estamos em festa Brasília Está Celebrando agora O seu segundo Congresso Espírita Do Distrito Federal Realizado pelas 150 Casas Espíritas Aqui do nosso DF Coordenadas pela Federação Do Distrito Federal A FEDEF E teremos então Nos dias 13 A 15 de abril Deste ano agora Já está pertinho O segundo Congresso Nós O tema central Será Terra A hora da regeneração Vamos estudar Sobre essas profecias A seca Do final dos tempos Como é que será Esse mundo De regeneração O que devemos fazer Para conquistá-lo O que nos aguarda Como nos preparar As questões As dúvidas Que teremos Serão esclarecidas Por cerca de nove convidados Vamos ter aqui conosco Afonso Soares Representante Na Federação Brasileira Do Esperanto Para não falar Da língua universal Alberto Almeida Médico Psicoterapeuta Um expositor muito querido André Luiz Peixinho Também Médico Filósofo Da Bahia Estará conosco Elaine Lopes Haroldo Dutra Dias Um grande estudioso Do Evangelho Do Hebraico Do Grego Do Latim Falando Desse mundo novo De regeneração A nossa querida Maisy Braga Desta casa Que nos encanta Com suas palestras Com as suas muitas Histórias Seus contos Morcica Margo Com a sua música Encantadora Sandra Borba Uma grande pedagoga Uma grande Educadora Presidente da Federação Do Rio Grande do Norte Dona de uma alegria De um entusiasmo De uma energia Que nos contagiará A todos E por fim Wagner Gomes Da Paixão Um expositor E médium Escritor Muito querido Que esteve conosco Também No terceiro congresso Espírita Brasileiro Ali na frente Onde vocês pegaram A ficha do passe Há uma mesinha Há um estande Onde vocês já podem Fazer a inscrição Tá Comprando no antecipado Vocês tem um bom desconto E vocês ainda Ajudam que a Fedef Tenha recursos Para fazer a grande divulgação Para levar essa doutrina Para quem não conhece Para fora da casa espírita Lá no centro de convenções Ulisses Guimarães Onde podemos levar Essa doutrina A tanta gente com obsessão Pensando em suicídio Depressivos Com tantas dores Com tantas enfermidades Com uso das drogas Recebendo a benção Do Consolador Quem preferir Também pode fazer Sua inscrição Pelo site O site da Federação Espírita Do Distrito Federal É www.fedf.org.br Vocês lá podem fazer Inclusive com cartão de crédito Com boleto Como preferirem E ajudem-nos então A divulgar esse evento E nos encontramos todos Do dia 13 a 15 de abril De 2012 No segundo Congresso Espírita Do DF Obrigado pessoal